A paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês pessoal? Fazendo aqui uma aulinha, a última aulinha da noite, tá bom? Eu tô um pouco cansado, um pouco com os dores também, essa semana eu senti bastante dores, mas tô bem, graças a Deus. Pensei que já iria tirar o gesso, mas ainda tô com esse abençoado, achei que iria receber a alta clínica terça, mas ainda não recebi, ainda vai ficar pra depois do carnaval, dia 23, mas tudo é no tempo de Deus. Enquanto isso, vamos aqui, né gente, na nossa, nas nossas aulinhas. Pessoal, eu coloquei aqui, ó, três flores, tá certo? E coloquei sombra, luz, mais degradê. O que que eu quero mostrar com essa aula? O que que eu quero explicitar para vocês com essa aula, com esse conteúdo? Gente, eu quero ensinar as combinações de cores, onde vai a luz e onde vai a sombra, tá bom? Onde vai a luz e onde vai a sombra. Amém, meus irmãos? Primeira coisa, é, primeira coisa que você vai fazer, quando for guardar as suas tintas, já guarda na sua estante, fazendo casais, ó, colocando cores semelhantes, ó, por exemplo, amarelo e amarelo e ocre ouro, é, as cores rosas, púrpuras, tudo próxima, é, coloca os azuis, tudo junto. Por quê, professor? Isso vai influenciar em alguma coisa? Vai, porque isso vai dar uma clareza na qual a cor da sombra, né? E eu vou mostrar tudo isso na prática. Outra coisa, pega o seu pito A, ou, perdão, pega o seu lápis 6B, 6B, esse é um 8B, gente, tem o 6, tem o 8, quanto mais um número for maior, por exemplo, 10B, 8B, 6B, quanto maior for o número, a ponta é mais grossa, o lápis é mais macio, tá bom? Então, é, então eu coloco aqui, aqui tá o meu gráfico. O que é que eu fiz aqui? Eu já marquei aqui a sombra dele, tanto da boca, quanto daqui da base. Você pode passar esse lápis leve, gente, ó, leves aqui, marcando, ó, onde vai sombra e onde vai luz, tá? Porque aí, quando você for pintar, você não vai ter mais erro, tá bom? Vamos lá pra prática. Gente, eu coloquei também aqui o aviso, né? Como vocês sabem, ainda tô, deixa eu mostrar aqui, porque posso ser que o pessoal, alguns não saibam ainda, né? Mas eu tô há bastante tempo aqui em Brasília, eu achei que era sete, já tô indo pra dez meses e ainda tô, gente, ó, já tô com o abençoado do gesso, tá vendo, ó? Ainda tô com ele aqui em Brasília tá bem quente, né? Vou receber alta, ainda tirei esse gesso, ainda dia vinte e dois, gente, então eu vou ter de ficar, né? É, esse tempo todo aqui, né? Aí já vai mais aluguel, já vai mais alimentação, é uma luta grande, né, gente? Você sair de casa de Alagoas e tá aqui esse tempo todo. Então, vou deixar aqui, ó, o pessoal que se sentir aí, tá? De tá ajudando aí a nossa live. Só quem se sentir, tá, gente? Quem puder também, não é obrigado. Outro avisinho rápido, bem rápido esse. Eu vou tá criando, esse risco eu vou deixar gratuito para vocês e eu vou tá criando um grupo dos meus gráficos, tá bom? Um grupo dos gráficos onde eu vou postando os meus riscos e quem se sentir uma vez por semana ou em quinze, quinze dias pode tá colaborando com um real. E aí eu vou postando lá os gráficos das aulas, né? Além de ter as minhas apostilas, eu vou tá postando lá, ó, fiz essa aula no YouTube. Eu vou lá, posto o gráfico. Ó, meninas, aqui o link da aula, meninas, meninos, ó, aqui o link da aula e o gráfico, porque fica melhor de vocês se encontrar, saber onde tá os gráficos todos, né, gente? Então, vou fazer um grupo aí no Facebook mesmo, só de gráfico, onde vocês vão poder entrar, vão poder pegar lá os riscos, baixar e imprimir. Vamos lá, deixa eu colocar de duas em duas. Vamos aqui. Família de tinta, gente. Pego aqui o meu pincel, deixa eu pegar um pano, pega aqui um pano velho pra mim, por favor. Esqueci, acabei esquecendo de trazer pra secar a tinta. Ó, pincel que eu mais uso é esse aqui, gente. Pincel tá bem acabado. Meu cachorro lá em Alagoas já comeu a metade dele. Ó, já comeu a metade dele. Papel carbono, gente. Aqui o pano tá esticado, isso aqui é um tecido. Ele tá esticado na tábua, tá bom? A gente passa, é cola permanente na tábua e fixa o tecido depois que a cola seca na tábua. A gente fixa o tecido, tá bom? Ó, então eu vou pegar aqui. Vamos começar com o amarelo. Amarelo, vamos pra essa do meio, com o amarelo. Amém, gente. Deus abençoe. Ó, primeiro você preenche. Preenche aqui, normal, gente. Não tem segredo. Amarelo ouro, tá bom? Amém, gente. Deus abençoe. Olha lá. Passei o amarelo, certo? E aí, eu já sei, né? Eu já separei aqui a tinta. A sombra dele é o quê? Uma cor que seja próxima a ele, porém que seja mais escura que ele. Que seja mais escura que ele. Ó, não é um amarelo? Porém, é mais escuro, gente. Então, eu já sei que o siena, o siena natural é a sombra do meu amarelo. Pego ele aqui, na ponta do pincel número 12. E aí, eu já tinha marcado aqui a base, né? Onde era a sombra. Venho aqui passando e vou jogando para cima. Isso aqui é só uma aula treino, tá bom, gente? Compartilhem aí que essa aula é maravilhosa. Vocês vão aprender muito. Hoje é 14, 15. 15 do 2, 15 de fevereiro. Ó, aí você vai puxando para cima. Certo? Venho aqui no entremeio, onde eu tinha marcado aqui na profundidade da boca, ó. E aí, você vem passando também a sombra. Então, aqui você vai aprender qual a luz e qual a sombra das tintas, ó. Ó, tinta mais escura, né? Eu fiz, apliquei aqui a sombra. Olha lá. E aí, o que é que falta, gente? Base, a sombra, faltou a luz. Professor, eu não sei qual a luz. Para a luz do amarelo, qual a luz do amarelo, gente? Um amarelo mais claro. Gente, a sombra é a cor do amarelo mais escuro, que no caso aqui é o ócriô, o siena natural. A luz é o quê? Um amarelo mais claro, bem mais claro, que vai iluminar aqui, porém não vai sair do amarelo. Porque quando a luz bate na tinta amarela, ela continua amarela, porém amarelo mais clarinho. Então, ah, professor, ah, eu não sei qual é a luz do amarelo. Gente, se você não sabe qual a luz, faz a luz. Pega, pega aqui o amarelo, ó. Vamos lá. Peguei aqui o amarelo, tá vendo? Deixa eu, ó, deixa eu ver se ela segura aqui, porque eu botei em pé, ó. Branco. Coloca um pouco do branco. Aqui, ó, no amarelo. Se você ver que ainda não clareou, mais outra dose de branco. Não é luz. A luz não é a tinta com o branco e vai ficar o amarelo canário, ó. Bota mais um pouquinho. Não é a luz. Então, você vai clarear aquela tinta. Você não quer a luz? Coloca branco. Branco não é uma cor luz? Então, pronto. Peguei aqui. Entenderam? Já está entendendo? Ó, se não entenderam, fala que eu repito. Eu pego aqui essa mistura e eu venho aqui, ó, na pontinha do desenho. Olha lá, gente. É um amarelo mais claro. Então, com o próprio branco misturado com a tinta, você faz a sua luz. Olha lá. Olha lá. Oi, pessoal. Tudo bem? Estão gostando da aula? Gente, tem aula lá no meu canal, tá? Pintando com alegria também. Não esquece de dar um pulinho lá. Tinta na ponta do pincel. Eu venho aqui na ponta, né? Jogando sempre o excesso para baixo. Ó. Tem erro, gente. Não tem erro. Pintura. E cada dia eu quero estar explicitando, estar deixando isso bem mais claro para vocês, tá bom? Para que vocês aprendam mesmo. Venho aqui dando aquela limpada. Gente, olha aí. Entenderam? Amarelo. Um pouquinho de branco para fazer a luz. E siena para a sombra. Vamos para a outra? Vamos para outro tom de tinta? Tampo aqui o branquinho. Ó. Azul. O nome desse azul é turquesa. Turquesa. Tá bom? Gente, obrigado aí a todos. Obrigado a todos que estão me ajudando aí, né? Já vêm me ajudando durante esses nove longos meses que estou aqui em Brasília. Só Deus e eu sabe o quanto é difícil com essas pernas engessadas. Longe de casa. Longe dos meus animais. De pai, de mãe. Né, gente? É um tratamento também muito árduo. Ontem mesmo cheguei da fisioterapia. Não pude nem nada. Fui deitar logo. Que eu não estava bem. Nem tão psicologicamente, né, gente? Nem fisicamente. Aí tomei uma de pirona. Tomei um paco. E capotei. Fui deitar. Ainda tomei um antialérgico também. Porque o gesso estava coçando muito. Já está com mais de 15 dias que eu estou com esse gesso. Mas tudo é no tempo de Deus, né? Não adianta a gente se atribular. Tudo é no tempo dele. Então eu deixei aqui o pix, ó. Quem se sentir aí pode ser qualquer valor, tá, gente? Um real, dois, três. O pouco com o papai do céu é muito. E vocês estão vendo aí. Graças a Deus vocês estão acompanhando, né, gente? Obrigado mesmo por estar acompanhando essa luta minha, né? Muito obrigado mesmo. Só Deus pode pagar vocês. Ou esse acompanhamento de vocês, tá? Está sempre me apoiando, sempre orando. Ó, vamos lá. Azul, gente. Preenche. Né, ó. Isso vai dar uma clareada, gente. Essa aula de degradê, de tom sobre tom, vai dar uma clareada muito boa agora para vocês. Oi, Angelino. Pessoal aí de fora. Amém. Amém, graças. Pessoal aí de fora do Brasil. Muita gente aí que acompanha o meu trabalho. Amém, pessoal. Amém, dona Ilda. Ó, aí, gente. Eu uso muito. Pessoal perguntam muito. Professor, qual o pincel, gente, vocês verem aí direto? Eu com esse pincel na mão. Pincel que eu gosto muito. Eu gosto de pincel acabado. Esse pincel número 12. Pincelzinho acabado. Eu amo pincelzinho assim quando já está velhinho. Fica bem macio. Pronto. Peguei o azul. O que é que eu vou fazer, gente, agora? Eu preciso de uma sombra. Ou seja, eu preciso de um azul mais escuro. Eu pego, ó. Tá vendo? É um azul. Porém, é um tom mais escuro. Estão entendendo? Tá dando uma clareada? Eu pego aqui. Venho aqui na parte da profundidade. E embaixo de linhas. Perceba que é na parte que vai ficar mais fundo. E embaixo de linhas, né? Aqui, porque é o contorno da rosa. Do pé da rosa, né? Do bumbum da rosa. Da flor. Então, eu pego, ó. Passo aqui. Ó. Entre as linhas. Passo entre essa outra linha, ó. E você só vai, ó. Dar aquela essumada. Pra que as tintas se encaixem. Que não mostrem separação de cores. Ó. Tinta na pontinha. Limpo aqui também. Ó. A pintura bem limpa. E ela se encaixa. Fica unida. Pego o azul aqui. Faço o contorno aqui. Do pé. Dela. Para um lado. Para o outro. E a gente varre para um lado. Até o meio. Vamos varrer aqui. Para o outro lado. Gente, olha que lindo. E a luz? Amém, Dagmar. Deus abençoe, filha. Deus abençoe mesmo. Amém, Regina. Você em nome de Jesus. E aí, pessoal. Já sabem a luz? Eita, professor. Meu Deus. Me ajuda. Eu não sei a luz. E agora eu não vou poder pintar. Eu não tenho um azul mais claro. Gente. Mesmo processo. Mistura o branquinho. Né? Com o azul. Ó. Um pouquinho do branquinho. Com esse azul. Que é com a cor base. Eu crio o meu próprio. Meu próprio. Minha própria cor. Olha lá. Um azul mais claro, né, gente? A gente já está dizendo a luz. Qual a luz do azul? Um azul mais claro. Qual a luz do rosa? Um rosa mais claro. Entenderam? Qual a sombra? Um tom mais escuro que o rosa. Então, está ficando claro, gente, isso para vocês? Ó. Aí, eu pego aqui, ó. Venho aqui. Perceba. Ó. A vida que vai dando. Vai ficando bem natural. Porque eu não estou usando o branco para contornar. Ó. Fica bem natural. Fica bem, né, ó. Um azul mais clarinho. Eu venho aqui por trás. Faço o meu contorno. Ó, gente. Fica bem natural. Pego aqui. Puxo para baixo. Limpando para fazer o encaixe das cores. Tá vendo que as cores se encaixam? Isso. Jairo Silva de Souza. Tá bom? É conta caixa. Olha lá. Ó. E aí, você limpa aqui, ó. Essa belezura. Limpou. Olha aí, gente. E aí, vamos para qual cor? Então, entenderam, né, gente? Boa noite, pessoal. Compartilha também, tá? E para os colegas que querem aprender um pouquinho. Vamos para outra. Para outra. Ó. Gente, olha que lindo, né? Aqui só você botou um talinho aqui, ó. Fica uma linda tulipa. Eu vou deixar esse gráficozinho, treino, para vocês treinar. Tá bom? Vou deixar ele postado para vocês. E agora, vamos para o último degradê. Deixa eu puxar ele aqui. O último degradê. Gente, e outra coisa. Lápis 6B. Eu vou estar cobrando de vocês, tá bom? Não é, ah, eu assisto a aula do professor uma vez ou outra. É no canal. Gente, mas eu vou estar cobrando. Porque se vocês acompanham, porque vocês querem aprender. Não é cobrando dinheiro, não, gente. Vou estar cobrando o que vocês aprendam mesmo. Está cobrando que vocês trabalhem com o Lápis 6B. Que vocês evoluem, tá bom? Não é cobrando valor, não. Porque vocês têm que ter um Lápis 6B, gente. Para estar, ó, marcando. Como aqui eu quero deixar mais ripadinha. O que é que eu faço? Pego o Lápis 6B. Venho leve. Vai com leveza. Isso vai ajudando a sua mão ficar mais leve. Até uma coordenação motora. Então, você já pega aqui, ó, e vai. Jogando. Perceba que eu já vou com o Lápis. Jogando como se eu tivesse com o pincel. Tá? Então, eu já vou fazendo uma prévia do que eu vou fazer, ó. Leve, ó. Já vou jogando para cima. Tá, ó. Tá vendo que eu já vou ripando aqui, ó. Leve. Vou ripando aqui. Tá vendo que ela já fica bonita sem eu pintar. Então, aqui eu já sei o caminho que eu tenho que seguir. Já marca aqui a sombra. O professor falou que embaixo de linhas, aqui as linhas, é sombra. Então, eu vou marcar aqui. Para dar profundidade. O professor falou que é sombra. Então, eu já vou pegar aqui, ó. E eu não sou tolo. Vou marcar a sombra. Gente, percebam bem. Tá vendo que essa linha dessa pétala vai... Finaliza aqui. Aqui embaixo dessa linha, sombra. Aqui embaixo dessa linha... Gratidão, gente. Primeira doação da noite, né? Deus abençoe grandemente quem fez. Muito obrigado, tá? Deus abençoe. Ó. Então, vou pegar aqui lápis. Ô, pincel número 12. Tem lá no meu canal, aula de desenho. Gente, eu desenhei aqui umas belezuras para vocês, tá? Postei lá. E estou postando umas aulinhas ensinando vocês desenhar também, ó. Olha que linda. Então, corre lá no meu canal, pintando com alegria. Para ver essas belezuras. Muita aula, né, gente? Muita coisa. Então, vou lá. Já deixo as tintas rosas tudo juntas. Porque aí eu escolho o tom de rosa que eu quero. A sombra do rosa, ó. É um rosa bem mais escuro. O púrpura é um rosa mais escuro. Professor, como que eu sei? Tem como, sim, eu provar isso para mim? Tem. Tem que sim. Só eu pegar aqui o púrpura. E colocar, ó. Quero que o senhor prove. Como que o senhor sabe? Ó. Dedo. Ponta do dedo. Branco. Ponta do púrpura. Que cor ficou, gente? Não ficou rosa? Então, o púrpura é uma derivação do rosa, ó. Ó. Quanto mais púrpura eu vou botando, mais rosa escuro vai ficando, ó. Mais rosa escuro vai ficando. Então, o púrpura é um rosa, porém bem mais concentrado, bem mais escuro. Então, aí você já sabe qual a sombra dos rosas. De quase todos. Além de todos, né? Ó. Pego aqui. Pode ser rosa chá, pode ser flamingo. E eu venho. Primeira fase é a base. É preencher a minha tulipa. Eu coloquei assim sem folha, gente. Porque eu quero que vocês foquem nessa parte de mistura de cores. Luz e sombra. Ó. E agora? Púrpura. Pego aqui o púrpura. Venho aqui embaixo. De um lado. Do outro. Como foi que eu fiz com o lápis 6B? Eu saí jogando. Não foi? Para cima. Riscando, jogando. Então, eu venho jogando. Riscando, jogando. Do mesmo jeito com o lápis. Pra ela ficar aqui ripadinha, assim, bem bonitinha. Pego um pouquinho do púrpura. Venho na profundidade. A qual eu marquei. Ó. Olha lá. E aí, para clarear, eu pego o rosa, misturo com um pouquinho do branco. E faço um tom mais clarinho, né, gente? Um rosa mais claro. Ou posso usar, né? O rosa bebê aí. Que já é um rosa mais claro. Ó. Rosinha mais claro. Eu venho... Eu venho... Finalizando aí. Tinta na ponta. E venho limpando para baixo. Gente, olha aí que aula maravilhosa de degradê. Né? Luz, sombra e degradê. E aí, aprenderam bastante? Gostaram da aula? Gente, essa aula vai ficar postada lá no meu canal no YouTube. Tá certo? Então, quem não conseguiu acompanhar, ela vai ficar postada lá. Certo? Deus abençoe aí a todos. Tenham todos uma noite abençoada. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.